Quem serviu a Marinha, ao Exército ou a Aeronáutica nos últimos cinco anos deve atualizar os dados junto às Forças Armadas neste mês de dezembro. A gente volta a falar com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes sobre esse cadastramento. Priscila, boa noite. Renata, sobre o assunto eu converso com o Coronel Fábio José Scott Zuckello, da Diretoria de Serviço Militar. O que é exatamente o Exar e como deve ser feita a atualização desses dados? Bom, Priscila, boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. O Exar é o exercício de apresentação da reserva. Ele tem como uma das finalidades manter atualizado o nosso banco de dados, possibilitando a convocação dos reservistas quando houver alguma necessidade do país. Ele pode ser realizado de duas formas. Uma pela internet, no período que já iniciou agora em 1º de dezembro e vai até 31 de janeiro. Pela internet, no site www.exarnet.eb.mil.br. Esse no caso do Exército. E ainda ele pode ser realizado pessoalmente na organização militar, onde o militar serviu. E quem deve fazer esse processo? Quantas pessoas devem fazer isso? Bom, quem deve se apresentar são todos os militares que deixaram o serviço ativo, tanto os reservistas quanto os militares de carreira, que deixaram o serviço ativo nos últimos cinco anos. Todo esse pessoal tem que fazer. São cerca de 400 mil pessoas que têm que fazer essa apresentação. E por que isso é importante, essa atualização desse banco de dados? Bom, para o Exército, essa apresentação é fundamental, porque ela vai possibilitar que essas pessoas deixem seus dados atualizados. E com isso, em caso de convocação e de mobilização, será possível chamar a pessoa certa para o lugar correto a ser colocado naquela função que a gente deseja. Muito obrigada pelas informações. Quem quiser saber mais sobre o assunto, mais informações no site do Ministério da Defesa. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo. Obrigada, Priscila, pelas informações ao vivo.